Hoje, pra fazer essa minha receita, eu tô usando essa vagem, que é um feijão de corda. Este pedaço eu já tirei as pontinhas, e mesmo assim eu medi, tem 48 centímetros, esta aqui. Então, fica difícil a gente comer uma salada ou um refogado tão grande assim, tá gente? Então, eu corto em pedacinhos, vou cozinhar só na água. Esta é uma receita bem rápida, enquanto a vagem cozinha, porque a vagem também cozinha rápido, eu vou preparando aqui a outra parte da receita. Em uma frigideira, pode ser uma frigideira grande, eu coloquei um pouquinho de óleo, uma cebola picada, cortadas assim em meia lua. Agora, eu vou deixar refogar a cebola. Então, agora que a cebola já está refogada, a vagem já está cozida. Agora que eu vou temperar, tá gente? Não tem nada aqui ainda de sal, nem tempero nenhum. Agora vai do gosto de cada um, qual tempero a pessoa gosta de usar. Sal, em primeiro lugar. Agora a gente deixa a vagem refogar um pouco, para pegar bem o sal e o sabor da cebola. Algumas pessoas gostam de deixar bastante tempo, para elas ficarem bem tostadinhas. E isso vai do gosto de cada um, tá? Às vezes eu faço de um jeito, às vezes eu faço de outro. Agora que já está bem refogado, Eu vou colocar molho shoyu, mas porque eu gosto do molho shoyu, tá gente? Pode ser outro tipo de tempero também. Pode ser pimenta, pode ser pimentão. Coloquei quatro colheres de sopa nessa quantidade. Coloquei um pouco de tempero, e vou colocar a salsinha. Pronto. Olhem que apetitosa que está esta vagem. Uma receita muito rápida, muito fácil de fazer e muito saborosa. Esta foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, dêem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus!